Bom dia! Todo dia é dia para agradecer. Gratidão, meu Deus, pela oportunidade de mais um dia. Podemos ver a vida de duas maneiras, com reclamação ou gratidão. Reclamar porque tem louça para lavar ou agradecer por ter tido alimentos. Lembre-se, a vida se torna mais bela, se vivermos com gratidão. Abençoado seja o nosso dia!